olá bem vindos aqui para mais um vídeo é que a gente vai aqui fazer aqui jogar aqui com o tempo rogui é e seu tempo rogui a velho ver a mesma casa com endo e vancully e o príncipe que ela é sete acho que não vai fazer nada aí se pá eu faço edwin no próximo turno que merda é de vim agora né é de minha ajuda não liguei me ele só ajuda só nos liguei veio bem e agora vem real fire para eu jogar isso e isso vamos lá irmão vamos lá vamos lá e aí o alaviado e e veio o lord godfrey godfrey godfredo eita porra e aí e aí ah se ele colocar outro eu desisto não é possível ok eu ganhei completamente aqui uma belíssima partida vou ver o que ela é sete mas foi uma bela partida jogar outra aí aí as lendárias funcionando e aí na última foi e aí eu joguei pela primeira vez com ele e aqui agora a gente vai foi com e aí com quem mesmo o que ela é sete rogui eu sou o nome da justiça vou fazer lerói nenhum lerói só na próxima né em dezembro eu faço lerói é essa é uma promessa que eu vou manter ver o bom cadê o que ela é sete que ela é sete que ela é sete vou jogar quatro partidas se não ver o que ela é sete eu jogo a quinta que isso que agressividade que putaria é essa véi três lendárias duas lendárias o que que tá acontecendo eu tô muito lendário hoje não mata essa merda por favor porra nenhuma entendi vixe venha tentar a sorte é há 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 o o o o o o o o Vou jogar essa merda aqui. Não, eu vou botar pressão no campo primeiro. É verdade, é 1 barra 1. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Bela descoberta. Antes de eu comprar os lacaios. Eita. Eu vou conceder mais um de ataque a arma. Uh, você veio. Eu vou conceder mais um de aqui. Eu vou conceder mais um, você vai conceder mais um de aqui. Eu vou conceder mais um de aqui. eu preciso comprar o o extrator de sarunita porra que merda é essa velho ai o extrator se pegar a furia dos ventos eu to fudido bem fudido to bem fudido se ele pegar a furia dos ventos desse merda aqui caralho agora eu não entendi bom ainda bem que ele não usou né 3 de vida não vou atacar não ele tem que trocar melhor pra ele trocar bom se não trocar eu troco isso não pode continuar isso não pode continuar vai ter cura nenhuma ele tem que comprar evicera evicerate o dano não da acho que agora dá isso é louco ótimo comprei ótimo top de que o caralho aqui ó isso não pode continuar isso não pode continuar sem sobreviventes vou botar pressão eu tenho que comprar evicera dele se não tá fofo mas eu tive muita sorte e agora e agora bom ele segurou bem agora e agora ele segurou bem bem jogado bem jogado bem jogado da minha Tô zoando, tô zoando. Essa é a reviravolta. Eita porra, vou finalizar com o Scamorte. Custo 9 será... Quer dizer, 9 de ataque. Partida do caralho, rogue contra rogue. Odd contra tempo. Né, um bom tempo que não usa. Vish. Pei, pei não é o suficiente. Nossa, 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 velho. Obrigado. Últimação. Um de vida, velho. Jogou pra caralho, mano. Um de vida. Bom, eu usei o K7, né? Ele ajudou um pouquinho. Não, mas o Top Decay, os taunts gostoso agora. Bom, ele não comprou espinheira, eu comprei também. Eu não vou jogar outra partida pra usar espinheira. E... Até a próxima... Até o próximo vídeo aí. Tchau.